Por isso tem uma coisa importante Empresa tech e empresa de tecnologia A gente confunde demais isso Empresa tech tem um modelo de negócio Ou ela é uma indústria Ou ela é um varejo Ou ela é um banco E ela usa a tecnologia para entregar o produto dela Empresa de tecnologia Vende tecnologia como ferramenta Para que as empresas tech Entreguem seu produto E este mercado Ele é igual ao mercado da moda Se eu sou uma empresa de tecnologia Eu vou falar para todas as startups Que a minha tecnologia é a melhor tecnologia do mundo Para que eles comprem logo E para que eles usem para que eu possa vender mais Mas não necessariamente Essa tecnologia vai fazer ele avançar mais rápido Cara, mas aí vou colocar um ponto Para a gente discutir Empresa tech tinha no mercado Recente agora uma discussão Muito interessante de que A moda do verão são os negócios de plataforma Onde você pode colocar o e-commerce Pode colocar o varejo todo Marketplace Exatamente Essa moda nem acabou Não, ainda está O super app Super app era a última moda do verão Você não sabe nem o que o cara ia colocar ali dentro O ponto é Preciso estar onipresente Em todos os pontos Em todos os pontos do cliente Beleza Um monte de gente investiu Aí você começa a ver que essas empresas Dão margem líquida de 3, 4, 5% O que acontece? O juro vai lá para a casa do cacete E aí o custo de propriedade desse cara Um cara que dava margem líquida de 3, 4% De repente ele vê a dívida dele Subir Indexada ao CDI de 2% Para 13% Come e me dá do cara Mas então Quebrou O cara quebra Entendeu? Então foi interessante esse ponto que você trouxe Porque uma coisa A empresa tech Que tem um modelo Que não necessariamente Digamos Tem um lucro líquido de fato Ou pode até ter A diferença é que uma empresa tech Ela é igual Uma padaria É igual uma loja Que vende geladeira na rua É igual Um banco Só que este negócio Está baseado em tecnologia Numa plataforma Como você falou Mas ela não É o meio Mas ela não pode esquecer Que ela tem um negócio Ela não é uma empresa de tecnologia Eu vejo muita gente falar Ah o Nubank É uma empresa de tecnologia Nada contra o Nubank Eu acho espetacular Mas o Nubank É um banco Ou uma empresa De cartão de crédito Como queira colocar Que utiliza a tecnologia Para criar o negócio dele Então enquanto Os bancos tradicionais Possuem agências físicas Para vender um produto Cartão de crédito Ou conta corrente O Nubank Que vende cartão de crédito E conta corrente Utiliza tecnologia Para vender o produto dele Se o Nubank Colocar a tecnologia Na frente do produto dele Ele quebra amanhã Acabou E isso é uma coisa Que o empreendedor esquece É bonito É cool É fashion Eu falar que eu sou um empreendedor E que eu invisto em inteligência artificial Eu tenho uma startup E a minha empresa é baseada Em inteligência artificial Por exemplo É sexy Só que Mas o que é que eu vendo Eu preciso ter um negócio Senão eu vou competir Com as empresas de tecnologia É outro jogo Aí eu vou competir Com o Google Com a IBM Com a Microsoft Que investem bilhões Para criar uma tecnologia Você Estar no jogo de tecnologia Requer você ter um laboratório Com cientistas Pessoas especializadas E investir bilhões Para ter uma tecnologia de ponta Para vender para o mercado Você ser uma empresa tech Não precisa disso Você usa Paga pelo uso da tecnologia Mas você tem um negócio Mas por exemplo A gente está falando aqui Agora pegando um pouco Da estratégia aqui do PR Com o fato da Novini Eu entendo que as empresas Que ele mira São empresas de tecnologia Que tem receita recorrente E alavancagem operacional Ou seja O cara consegue gerar ali Valor E potencial Para crescer mercado Não é PR Sim São empresas de tecnologia Com altas margens de contribuição E altamente escalável E alavancagem Mas o que essas empresas entregam Por exemplo Por exemplo A gente tem uma empresa Que hoje é líder no Brasil De ERP Sistemas de gestão Para óticas Então ela é uma empresa tech Porque ela entrega um sistema Para as óticas funcionarem Ela não cria código Ela não é uma plataforma Ela não vende a cloud Ela entrega um produto Para as óticas funcionarem Entendeu a diferença? É porque no caso No startup E não que seja ruim É espetacular Eu acho que tem um mercado enorme Para isso É que no caso Como é um pool de startups Com potencial muito grande Não necessariamente Precisa haver um laboratório Uma área de pesquisa O cara pode nichar ali Crescer demais Tem que ter opcionalidade No futuro Para diversificar a receita Acho que sim Mas Você competir com Empresas de tecnologia Não significa Que você precisa Investir massivamente O teu lucro líquido Em pesquisa Certo? Porque você usa Você não compra Quer ver um caso Bem interessante Para ficar mais claro E explicar isso? Se a gente voltar 20, 30 anos Acho que uns 30 anos atrás Se não mais Quando eu construí uma casa Na porta da minha casa Não passava água Rede de água E rede de esgoto O que eu precisava fazer? Um poço Lavar um buraco Para pegar água E uma fossa Outro poço Para eu colocar o esgoto Lá dentro Quem tem sítio Chacra ainda faz isso Às vezes Por quê? Não tem uma rede Aqui na frente Então eu precisava Ter um dinheiro Que a gente chama De CAPEX Para investir E criar Esse poço E essa fossa E uma vez feito isso Eu vou usar E dar manutenção ali Acabou Até que um dia Alguém criou uma rede Colocou um cano Na frente da minha casa Que passa água limpa E um outro cano Que eu posso jogar esgoto Eu não preciso mais Gastar dinheiro Para fazer um poço E uma fossa Basta eu pegar O cano da minha casa Ligar Nesse Nesse Cano de água Ou ir no cano De esgoto E eu pago Uma taxa Por mês Para usar Esse serviço É exatamente isso Que está acontecendo Com tecnologia Antes Para eu criar Uma empresa De RP Para atender As óticas Nessa plataforma B2B Eu tinha que ter Uma equipe Absurda Para construir O meu servidor Como o Pierre E falou E falou Para cuidar Do meu servidor Para cuidar Do meu banco De dados Para desenvolver O sistema Para desenvolver A linguagem Que vai criar Aquele sistema Para eu poder Entregar Esse produto No mercado E isso custava Muito caro Então só as grandes Empresas As grandes indústrias Os grandes bancos Tinham acesso A essa tecnologia Hoje Você pode Usar E pagar Pelo uso Da tecnologia Igual você paga Água e esgoto Por uma taxa pequena Que é o famoso Cloud Computing Ou SAS Que ele está colocando Eu pago aquela taxa Eu desenvolvo Um produto E entrego para o mercado E à medida Que eu for aumentando Esse produto Eu vou pagando mais Então a minha barreira De entrada É bem menor Isso é uma empresa tech Uma empresa tech Usa tecnologia Para agregar valor No mercado Uma empresa De tecnologia Está lá atrás Gastando bilhões Ainda Para criar Essa tecnologia Desenvolvimento Exato Aléta Exato Al Desenvolvimento Obrigado.